Já imaginou ter um tiranossaurídeo como o Gorgossauro na sua casa? E que tal um réptil como o dragão de Komodo? Você encontra essas criaturas e muito mais na Dino Collection, desde répteis marinhos, pterossauros, animais cenozoicos e até mesmo itens para diorama. Use o código EIG para ganhar 10% de desconto e se for à vista ganhará ainda mais 10% de desconto, ou poderá escolher em até 3 vezes sem juros. Tá esperando o que para começar a sua coleção pré-histórica? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí, sobreviventes! Tudo tranquilo? Bom, pessoal, voltando com mais um vídeo de Peps of Titans e atualização... Foi rápido, hein, meus amigos? Pois é. Depois de termos o Gilbert com o Cavaneitor macho e o Robert, Capitossauro macho, agora nós temos aqui disponível para jogar o Sukumimo. Temos o Sukumimo Tenerensis e apenas ele. Eu acho que dessa vez eu vou fazer uma fêmea, cara, de Sukumimo, cara. Eu acho que vou fazer uma fêmea aqui. Essa aqui vai ser a Flora. Flora! Olá, Flora! Então vamos fazer aqui a Flora... Menina Flora! E deixa eu dar uma desolhada aqui no que eu posso colocar. Acho que eu posso usar essa skin aqui, hein? Ah, não, é para comprar. Essa aqui é de Becker. Ok, então é o seguinte. Vamos fazer a Flora mais uma vez. Eu quero um Sukumimo mais claro possível, cara. Adoro dinossauros claros. Ah, eu acho que isso aqui está bom. Essa aqui está boa. Perfeito. Essa aqui também. Vamos ver aqui. Tem esse. Eu acho que esse aqui é mais claro. Sim, esse aqui é muito mais claro. Aqui. Vou colocar esse mais escuro. E os olhos serão azuis. Olha só. O Sukumimo está ok, né? Tem três padrões aqui. Vamos ver o primeiro, o segundo. Ah, acho que eu vou usar o segundo. Eu vou usar o segundo, cara. O segundo está muito mais legal. Então, vamos criar aqui a Flora, que é uma fêmea de Sukumimo. Cara, cara, olha isso aqui. Sukumimo bonito isso aqui. Então, Enterworld. E vamos ver. Entrando na Grassland. Ou melhor, Flutuana Grassland. E tem um Sukumimo daquele lado. E tem um Sukumimo daquele lado. Já percebi. E olha só. Tem alguns cogumelos aqui. É melhor eu já dar uma olhada aqui nas quests que tem para fazer. Eu tenho que matar um Keptossauro? Ok. Então, eu já sei que eu vou caçar. Apesar da minha dieta ser peixes, né? Eu vou caçar algo que não é um peixe. Olha só, pessoal. Tem outro Sukumimo por ali, ó. Olha lá. Vou mandar uma amizade aqui para ele. Vamos lá, senhor. Que é seu amigo, hein? Sou amigão, mano. Sou bem amigo. Não tem. E que não tem. Apesar que eu acho que vai ser meio difícil. Porque olha só. Tem muitos... Muitos Sukumimos por aqui. Eu acho difícil os Keptossauros virem para cá. E esse é um lago bem bacana para a gente poder ficar. Só que há tanta concentração. A concentração de Sukumimo está tão grande. Que eu acho que não vai ter como ficar nesse lago, cara. Porque realmente há muitos Sukumimos por aqui. Então, o Keptossauro, provavelmente, se ele vier para cá, é uma sentença de morte. Então, eu acho que eu não vou ficar por aqui, não, cara. Realmente, eu não vou ficar por aqui. Eu não acredito que eu estou falando isso. Mas eu sou uma criatura... Aquática, semi-aquática. E vou ter que fazer a maioria das coisas fora d'água, né? Olha só. Tem alguns Sukumimos por agora. Olha só que bonito esse Sukumimo, cara. Realmente é muito legal. Vou mandar amizade para eles aqui. Beleza. Vamos embora, então. Vai estar dando para fazer um t-bag. É o código universal para a paz. Beleza. Vamos embora. Bom, pessoal. É o seguinte. Olha só aqui esse lugar. Esse lugar eu joguei de Keptossauro aqui com o Robber. E eu coletei até várias frutinhas aqui. Tem muitas lixias espalhadas pelo chão que os Keptossauros adoram. O mais provável... Opa! Ah, é um Atenivinatrix. Olha só, cara. Eu estou na espreita. Eu tenho que matar um Keptossauro. Essa é a minha missão. Mas um Atenivinatrix não seria a má escolha. Olha só. Ou será que eu dei no link com aquilo ali? Eu vou... Ah, ele já me viu. E eu não sou tão rápido. Ah, não. Eu não vou alcançá-lo. Infelizmente, eu não vou alcan... Ou vou... Au! Passa direto. Volta, senhor! Volta, volta, volta! Eu preciso de um lanche! Tá, lá foi ele. Lá foi ele. Lá foi ele. Eu preciso segui-lo. Eu preciso segui-lo. Tá, senhor. Eu preciso comer. Volta! Tá, eu acho que estou conseguindo atacar. O grande lance é que os animais aqui, eles têm ataques. O dano que eles dão é absolutamente o mesmo pra qualquer um deles. Então, se eu sou um Sukhumimo ou se eu sou um Concavenator, o dano é o mesmo. E lá foi ele. Minha estamina acabou. Ah, ele vai sair correndo. Olha só. Já foi. Mano do céu. E eu, infelizmente, acho que eu perdi. Mas eu acho que eu estou no lugar certo, né? Deixa eu ver se ele tá pra cá. Se ele vai dar a volta. Eu acho que não. Infelizmente, eu acabei perdendo aquele Latenivinatrix. Ai, mano. Opa, olha só, pessoal, lá embaixo. Tem alguns Latenivinatrix. Sukhumimos. E tem um Concavenator também por ali, ó. Eu nunca sei qual que é o Latenivinatrix, qual que é o Denonico. Mas eu creio que aquele ali... Ó, um deles ali é Denonico. Ou será que são todos Denonico? Eu realmente não sei. Mas eu acho que eu vou me aproximar de com quem não quer nada. Até porque eu preciso descansar. Eu preciso descansar. E eu acho que esse rio aqui não é um bom lugar pra ficar. E olha só. Olha só o Sukumimo como ele tá indo atrás. E aqueles lá, Telenivinatrix, estão... O Denonico estão caçando. Uh, Concavenator. E ele morreu, mano. Realmente ele morreu, cara. Quem diria? Ah, eu vou tentar me aproximar pra ver se consigo um pouco de comida fácil. Vamos lá. Olha só quantos Denonico que tem aqui. Cara, tá lotado. Vamos lá. Olha lá, Wary. Olha lá. Tá, será que eu posso me alimentar? Vamos lá. Vamos ver se consigo me alimentar um pouquinho aqui dessa carcaça. Consigo, eles estão deixando. Perfeito. Ok. Eu vou me alimentar também. Tem um Denonico que tá me olhando aqui. Tá, eu acho que ele vai querer me morder. Ele vai ficar mordendo minha perna. Ai, meu Deus do céu. Bom. E eu vou sair de perto deles. Vou sentar do lado aqui desse... Desse Sukumimo, mas... Onde eu possa ver. Mas o lance é caçar o Campitosauro. Eu ainda tenho que procurar um Campitosauro. Nossa, quantos cadáveres. Olha isso, pessoal. Uau, mano. São cadáveres de Concavenators. Será que são os Concavenators... Ah... Que estavam ali... É... Procurando o meu Campitosauro, o Robber? Lembra que tinha dois Concavenators? Mano, talvez sejam eles, mano. Talvez. Bom, é o seguinte. Eu vou ficar deitado aqui na água, me refrescando um pouquinho. E depois eu vou continuar caçando aí o meu Campitosauro. Eu preciso caçar o Campitos, infelizmente. Bom, pessoal. Já se passaram dois dias aqui dentro do Path of Titans. Já consegui restabelecer minha vida. Que eu tô com a vida aí cheia. Oh, nossa, cara. Que susto. Tem alguns Sukumimos por aqui. E eu realmente não consegui encontrar... Olha quantos Sukumimos. Cara, aqui é o lar do Sukumimos, cara. E realmente eu não consegui encontrar nenhum outro dinossauro. Nenhum Campitosauro, na verdade. Eu tô vendo que tem um peixe aqui. Olha só. Olha só, mais um peixe a colar. Então, o pessoal realmente tá bem... Assim, estão pescando pra todo mundo, né? Eu vou comer um pouquinho desse peixe aqui. Vocês dão licença aí, senhores? Eu vou levar esse peixe pra outro lugar. Olha só, cara, a skin dele, mano. Cara, que skin legal. Tá, vamos ver o que ele vai fazer. Ah, ele vai sentar. Perfeito. Então, vocês dão licença aqui que eu vou... Me banquetear aqui, viu, senhores? Bom, é melhor eu deixar esse peixe aqui, né? Eles vão querer comer. Talvez eles fiquem bravos. Não gostem que eu tô levando o peixe deles pra outro lugar. Então, é melhor eu deixar aqui. Olha só que linda essa skin aqui, velho. Então, é o seguinte. Eu vou deixar essa skin aqui. Perfeito. Essa skin... Esse peixe aqui. E vou comer como um sucomimo normal. Então, é o seguinte. Eu não encontrei nenhum campotossauro. Eu acho que isso é até meio normal, pessoal. Porque, assim, com o sucomimo aqui, ó. Vou deixar ele mastigando aí, comendo o peixe à vontade. Então, com o sucomimo agora disponível, a tendência é que a maioria das pessoas queiram jogar e usar o sucomimo pra testá-lo, né? Então, talvez o campotossauro agora seja um pouquinho mais difícil, né? De encontrar, olha só. Tem o sucomimo ali, que está com um peixe na boca. Tem alguns Latenivenatrix por ali também, juntamente com alguns Denonico. Tem concavenator aqui também. Aqui tá uma farofa só, irmão. Então, realmente é isso, meus amigos. Eu acho, assim, que hoje é inviável você tentar encontrar um campotossauro, porque a grande maioria das pessoas tá usando o sucomimo. Mas, de qualquer maneira, o jogo, cara, tá bem bacana. Eu espero que eles alterem um pouquinho aí algumas coisas do jogo, alguns sons aí, porque esses sons são muito feios. Bom, um pegou peixe, o outro também tá com o peixe ali na boca. Opa, o outro acho que engoliu o peixe. Então, é o seguinte, se eles não quiserem mais esse peixe, eu vou levar embora também, mano. Quer saber, mano? Quer saber? Eu vou levar embora esse peixe, mano. Eu vou levar embora esse peixe, mano. Não vou ficar... Pega o peixe, senhor. Pega o peixe. Ah, não, ele tá tomando água. Fala sério. O bom é que agora, quando a gente se aproxima pra selecionar o peixe, fica com essa aura em volta, assim, com esse contorno, o que é legal. O cara veio pra pegar o peixe. Lamento, senhor. Lamento, buddy. Ah, ele não gostou não, tá? Desculpa. Desculpa. Aqui, eu vou deixar aqui pra você. Pera aí, calma aí. Tá, eu sei. Calma, desculpa. Não vou levar mais. Pera aí. Vou jogar amizade aqui pra ele. Pronto. Meu Deus. Pera, onde o senhor vai levar? Volta aqui, ó. Volta aqui com o meu peixe, mano. O cara roubou meu peixe, velho. Ah. Ok. Ok. Perfeito. Ai, ai, ai. Eu tô me mordendo. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus. Como ele é territorial. O que que eu tô acontecendo comigo aqui, velho? Eu tenho que subir aqui porque eu quero um pouquinho desse peixe também, mano. Dá licença aí. Ai. Não, para de me morder, senhor. Ai. Meu Deus. Será que ele é o dominante aqui do local? Ele não quer realmente que eu fique aqui. Então eu vou ter que pegar o próprio peixe, mano. Olha só. Ele tá expulsando todo mundo, cara. Aquele maluco foi pra água também. Ai, mano. Eu vou ter que pegar um outro peixe, mano. E o amigão ali, ó. Sentou com o peixe na boca. Tá comendo todo o peixe. Senhor. Dá um pouquinho desse peixe aí, mano. Eu quero um pouquinho desse peixe aí, mano. Por favor. Vamos ver. Não. Ele ainda tá... Ele ainda tá aqui em cima. O peixe é dele, só dele. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou ter que caçar o meu próprio peixe novamente. Opa! O Capitossauro! O Capitossauro! Cadê ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu preciso fazer a missão. O Capitossauro! Volta, volta, volta! Ai, ai. Ele tá me mordendo porque... Perfeito. Peguei o Capitossauro. Peguei, mano. Boa. Agora eu não sei por que que não deu missão, né, velho? Todo mundo pode se alimentar do Capitossauro. Será que o último golpe não foi meu, mano? E o cara tá querendo me expulsar de novo. Para de me morder. Ele me matou, velho. O que que eu fiz, misericórdia? Eu, hein, mano? Que maluco chato, velho. Bom, meus amigos, foi isso. Esse foi mais um episódio de Breath of Titus. Dessa vez, jogando com a Flora. Uma fêmea de Sukumimo. E que, com todo respeito aqui, foi injustiçada, cara. Porque, olha, feminicídio, cara. Porque eu vou te contar, mano. Cara, o que que eu fiz, mano? Eu simplesmente casei o Capitossauro porque era a minha missão. E eu acho que nem realizou a missão, pra ser honesto. Matar um Capitossauro. Poxa, quer dizer, o último golpe nem foi meu. Ah, ele, ele. O que que eu posso fazer? Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha. Claro, se inscreva no canal se não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um episódio de Breath of Titans. E que a força esteja com você sempre. E que venha o Ceratossauro, né, meu amigo? Oh!